Um princípio de incêndio assustou passageiros de uma embarcação que fazia a travessia entre Mar Grande e Salvador. Quase 170 pessoas estavam a bordo. Passageiros registraram imagens do fogo que atingiu um dos motores da lancha Costa do Sol 2. O motor da lancha começa agora a pegar fogo e ir em chamas. Edivaldo é sobrevivente do naufrágio que aconteceu há um mês e meio em Mar Grande, deixando 19 mortos. Nesta sexta-feira, ele passou por um novo susto. Os pessoal se desesperaram muito, entendeu? Desde a lancha, foi um desespero total. Como eu sou um sobrevivente do outro acidente, veio um filme na minha mente, né? Minha atenção foi pegar o colete e já ficar ligado nas crianças e nos idosos, né? Fiquei dar outra vez, porque eu consegui salvar duas pessoas no outro acidente. Depois que os marinheiros conseguiram apagar o fogo com o extintor de incêndio, a marinha foi acionada e chegou a acompanhar a embarcação. Um dos motores parou, teria que parar. O motor do lado esquerdo da embarcação Costa do Sol 2 parou e eles tiveram que fazer a travessia apenas com um dos motores. A lancha Costa do Sol 2 tem capacidade para 261 pessoas e, segundo a marinha, 165 passageiros e 4 tripulantes estavam a bordo. Ninguém ficou ferido. A embarcação pertence à CL Transportes, mesma administradora da lancha Cavalo Marinho 1, que naufragou no dia 24 de agosto. De acordo com a empresa, o princípio de incêndio foi provocado por um pequeno vazamento de óleo do motor. Apesar do incidente, as viagens entre Mar Grande e Salvador continuaram normalmente.